MC Dani Não, 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 não Tá se sabe, o do fiz e juma da bota, tchau Pop na batida, na base e na voz Balançem o lança na deção da sua bunda Calma aí bandida, pra tu não ficar maluca Faz a fim de mim, louco, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balançar a bunda Balanço logo que eu vou balançar na bunda Balanço logo que eu vou balançar na bunda Vem me catuca, Dani, fica maluca, você pega o mipo O DJ Pop, você só tá lançando pedrado, hein cachorro Balance, balance, eu lança na intenção da sua bunda Calma aí bandida, pra tu não ficar maluca Dá essa filha de mim, louco, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balançar a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca, Dani, fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, Dani, fica maluca, você pega o mipo Vem me catuca, vem me catuca, vai, vem me catuca, você pega o mipo Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda Treviar, o estourado de Santa Brígida, Bahia Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Mas você sabe o que eu fiz aí, chama na bota Pop na batida, na base e na voz MC Dani, não confundam